Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio Jequitão e Mucuri, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira Pra abrir a semana de informação, vem, 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 vem Comigo mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo segunda-feira, 23 de outubro de 2023 Lá se vai o outubro e o BG está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera No pico da Bituruna, mostrando aí a região do bairro É só mostrar que vai vir a corneta, quer ver? A região do bairro do camarada que ficou acordado a noite toda A noite toda mandando mensagem no WhatsApp Por causa de alguma coisa que eu vou falar só no bloco de esporte Antes eu não falo Alô, Gabigol Alô, mais São Pedro Alô, Braunas Eita, nós Obrigado pela audiência Alô, doutor Rony Alô, Carlos Henrique Obrigado pela audiência Tamo junto Região do São Pedro Esse São Pedro é gigante também, né? Ah, e só tem fera Alô, Serginte Indolelê Ô, corneteiro, o polêmico Tem também imagens na câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 E ao fundo, eu gosto de mostrar essa imagem O pico da Ibituro Na Pedra Negra Sensacional, aí Essa pedra é bonita É, vocês não moraram fora Vocês não entendem minha paixão, né? Quando você tá chegando na BR-X Você vê essa pedra de longe Coração acelera Eita, viva Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Temperatura pode chegar a 32 graus Tá tranquilo por aqui Eu tô achando Umidade relativa do ar varia entre 31 e 94% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Como sempre, né? Dia de segunda, então, ó